Após este enquadramento, vamos então proceder ao momento de assinatura pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho e o Sr. Presidente do Conselho Municipal de EIWARD, Marc Salinas. Primeiro, gostaria de agradecer a todos vocês por nos convidarem aqui hoje para signar este acordo. A gente tem que ter 58 anos, mas nós conseguimos isso. Mesmo que nós estamos cerca de 15 horas de um outro, nós estamos certamente em casa quando estamos aqui, então obrigado por isso. Você sabe, relacionamentos são importantes e bom relacionamentos endurem ao tempo. A nossa relacionamento, durante os últimos 58 anos, não só nos concentra no intercâmbio cultural, e nos concentra no desenvolvimento de linguagem, Nós também estamos olhando para estabilizar relacionamentos econômicos, relacionamentos e uma relação maravilhosa entre as duas universidades. A cultura, a linguagem e a história e a tradição também alimentam a nossa identidade. E eu acho que, enquanto olhamos para o futuro, a nossa identidade como cidade portuguesa e a nossa identidade unicamente como comunidade portuguesa, eu acho que nos permite fazer isso. Eu sei que a carnagem é um símbolo significativo em Portugal, mas a carnagem é também a flor da cidade de EIWARD. A carnagem foi usada uns 50 anos atrás ou então, como uma arma de paz e uma arma de amor. A carnagem em Hayward representa isso, também. E quando nós nos movamos em nosso relacionamento, por favor, se lembrar que em Hayward, você sempre vai ter uma relação, e você sempre vai ter amor. Obrigado. Novamente, su vida naynth busyade, Rуди deus e zonas e placentas e rúg scríssica só de um barriga pra existir. Se��는 que eu conheço não háether shallowmos head, surprise para diriges tais que nós conseguimos pedire Shah. Sua, lançou Obrigado.